Desafio dos Confeiteiros Kids, oferecimento Rede Mais, o bom vizinho de todas as horas. Uninassal, a revolução do aprendizado começa aqui. Se você quer comprar de tudo, compre na Freeway. Você encontra tudo na Freeway. Luna, Letícia, Pedro Arthur e Gustavo vão encarar a repescagem do Desafio dos Confeiteiros Kids. Eles terão que fazer delicados pastéis de leite em pó e apenas um vai retornar à nossa competição. Olá, está começando o Desafio dos Confeiteiros Kids. Diz, meu Deus do céu, não sei vocês, mas o meu coração aqui está ficando cada dia mais apertado. Com essas crianças lindas, elas estão arrasando na receita. E já vamos direto agora para a nossa, hoje a nossa prova de repescagem. Então o programa está bem especial, porque até então ninguém foi desclassificado do programa. Mas, infelizmente, hoje apenas uma pessoa passa para a prova final e três voltam para casa. Vivi Costa, Ilana, Luísa, um prazer recebê-las aqui. Coraçõezinhos, coraçãozinhos que vão se despedaçar daqui a pouco, porque vocês vão mandar alguém para casa, viu? Nem fala, né, Príncia? Está preparada, Ilana? Aguenta coração, preparada não, né? Nós estamos aí. Então, senhor Pedro Arthur, já estou sabendo, está dando até autógrafo, as pessoas estão lhe reconhecendo na rua, Pedro. Mas eu não estou dando autógrafo. Autógrafo não, só selfie, né? E aí, está feliz? Está gostando? Experiência legal, né? Letícia, está preparada para o desafio de hoje? Sim. Está preparada, literalmente. Você está muito linda hoje, toda trabalhada no laço, na princesa, né? As duas, a nossa representação feminina veio demais da conta hoje. Você está muito linda, viu, Lelê? Obrigada. E linda também está a nossa Luna, Gabriele. Tudo bom, Luninha, com você? Tudo. Está feliz? Estou. Está preparada para fazer aquela receita gostosa? Estou. Está? E eu caprichosa também hoje. As mamães capricharam hoje nos laços, né? As crianças estão lindas. E aí, Luna, eu quero saber depois de você o que as pessoas também estão falando. Agora vamos direto para o Gustavo. Que eu sei que o Gustavo estava ansioso por esta prova de hoje. Ele estava contando os dias e as horas para botar a mão na massa. Tudo bem, Gustavão? Uhum. Tudo beleza? Tudo. Está nervoso? Mais ou menos. Ah. É melhor do que antes. Ah, está ficando mais relaxado, né, Gustavo? A gente vai se encontrando, a gente vai relaxando. Então, vamos aqui, vamos aqui daquele jeito assim, vai. Solta. Solta a mão. E vai. E levanta. E vai. E levanta. Agora faz assim. Uh. Agora. Está todo mundo preparado agora, né? Olha só. As crianças vão ter que preparar pastéis de leite em pó. Né? Ah, que delícia. Pastel de leite em pó. É uma sobremesa super deliciosa que as crianças adoram fazer. E que dá pra, se você fizer direitinho, dá pra vender e ganhar uma rendinha a este e ajudar a mamãe em casa, sabia? E eu vou fazer hoje. Vai fazer? E vai vender. E vai vender. E eu já vou comprar aqui. Vamos ter que comprar, né, Vivi? Com certeza. Vocês são sortudos, vocês vão ter que provar pra avaliar. Agora eu, ó, vou ter que pagar. É. O pastel aqui vai ser quanto real? Quanto real? Um real? Um real? Não prende não paga não, você não. Hoje eu vou ganhar pra provar? Muito bem. Gente, essas crianças são lindas. A gente já tá aqui angustiado pra dizer assim que três vão voltar pra casa. Mas ninguém vai voltar pra casa de mão abanando não, viu? No final do programa eu vou contar pra vocês. Agora eu não vou contar nada não, porque agora é hora de botar a mão na massa. Vamos embora? Vamos. Porque a prova de vocês vai começar agora. Valendo. Olha só. E claro que nossos pequenos confeiteiros trabalham com produtos da melhor qualidade. Tudo escolhido com muito carinho na Rede Mais. Porque tudo que é bom tem no Bom Vizinho. O melhor amigo dos pequenos confeiteiros. E aí 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 E pra você que é confeiteiro ou que gosta de deixar a sua cozinha muito bem organizada, olha só que dica maravilhosa da Freeway pra você. Tem prato, suporte pra bolos, muita coisa legal. E olha só, inclusive a Freeway presenteou os nossos chefes mirins aqui com essa forminha, né? Cortador de pastel, que eles já utilizaram no desafio dos confeiteiros e já vão levar pra casa. Tem muita coisa legal, utensílios importantes e muito fofos pra vocês. Passa na Freeway, compra já o seu e aproveita pra deixar a sua casa toda linda. E aí E aí E aí Bora, Gustavo. Bora, Lelê. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, Tempo esgotado. Se você é do Rio Grande do Norte, se liga no que eu vou falar agora. A revolução do aprendizado começou e se depender da Uninassal, você não vai ficar de fora dessa, viu? Isso porque ela é mais do que uma instituição de ensino, é a sua parceira. E a oportunidade que a Uninassal preparou só mostra o quanto ela está aí do seu lado para ajudar a construir o seu futuro profissional. Uma super promoção. Primeira, segunda e terceira mensalidades por apenas R$ 99,00 cada e até 50% de desconto durante todo o curso. Demais, não é não? O que você está esperando? Essas são as suas chances de estar à frente no mercado de trabalho com um currículo reconhecido nacionalmente. Últimas oportunidades, viu? Conheça as nossas unidades Natal, Parnamirim e Mossoró. Ou acesse uninassal.edu.br e inscreva-se no vestibular. Uninassal, o aprendizado não para! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí